Nubia Red Magic 7 Pro ou Samsung Galaxy S21 Ultra, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto o Nubia Red Magic 7 Pro como o Galaxy S21 Ultra, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Nubia Red Magic 7 Pro pesa 235 gramas e tem 9,98 milímetros de espessura. Já o Galaxy S21 Ultra pesa 227 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Referente à tela No Nubia Red Magic 7 Pro você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,8 polegadas, Full HD+, com 120 Hz, com 387 ppi. Já no Galaxy S21 Ultra, você vai encontrar uma tela Dynamic AMOLED de 6,8 polegadas, Quad HD+, com 120 Hz, com 515 ppi. Referente às câmeras O Nubia Red Magic 7 Pro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 64 megapixels, E mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já o Galaxy S21 Ultra, vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, E mais duas câmeras de 10 megapixels teleobjetiva, e mais uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Nubia Red Magic 7 Pro, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já o Galaxy S21 Ultra, vem com uma câmera frontal, de 40 megapixels. Já no quesito desempenho, no Nubia Red Magic 7 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 1, Com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy S21 Ultra, você vai encontrar o processador Exynos 2100, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S21 Ultra, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Nubia Red Magic 7 Pro, ou Samsung Galaxy S21 Ultra? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.